Olha só, quase que isso aqui. Rainbow, eucalipto. Meu... Eucalipto do acrílico. Eu queria fazer como esse daqui, que é legal. Pegar alguns ovos. Talvez tenha um... Meu pessoal, olha só que legal. Meu, que bonito fica os biomas com essas coisas. Vai quebrar a terra. Meu, se não tivesse nada aqui de água. Olha só que bonito, pessoal. Eu quero colher uma nutrição pra ver o que é, né? Olha demais. As flores dropadas aqui, e árvores. Meu, mas aqui deu uma atmosfera. Será que lá em cima dá pra fazer uma fase? Mano, aquele que é... Não pode ser. Olá pessoal, aqui é o Nopizando. Viva pra vocês. Uma nova SEGA. Niche de Crafting Dimensions. Dessa vez, a SEGA tá com o que é o que é mesmo. Sim, quanto sobrar? Sim, quanto sobrar? Sim, quanto sobrar? Sim, quanto sobrar. Su класс�ante. Nte e o meu óleo você espera- Sim, quanto sobrar? Sim, inteligência. Nothin' but us and us You won't get away this time 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 Isso aqui dá pra até se embora com o meu mapa Essa tag vai ser em casa Não pode deixar aqui Tchau, tchau 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 É normal. Pedra, pedra, só. A final é que vai vir, pedra, porra, só. Pedra assim. Tem cor, a cidade. Tem uma animação. Tem uma cilha, nada, um peito direito. o 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